Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Hoje a saudade bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Hoje a saudade bateu, tô vivendo a realidade Ajoelho, peço força a Deus, me conforta com sua bondade Sinto falta de um amigo meu, tá difícil encarar a verdade A maldade te interrompeu, hoje que nos resta é saudade Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Quando a saudade apita, lágrimas vão se rolar Vou dar uma viagem no tempo, bons momentos a compartilhar Saúde, 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 Obrigado.